Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Uau! Olha quantos dinossauros incríveis tem aqui na lama, pessoal! Nossa, são dinossauros bem bonitos! Aqui tem dinossauros carnêvoros e dinossauros herbívoros! Oh, minha nossa! Olha o que está acontecendo aqui, pessoal! Uau! Esse dinossauro gigantesco está mordendo esse tubarão enorme! Uau! Olha isso! E está dando para ver que esse tubarão está levando uma mordida muito forte, pessoal! Olha a cara dele! Nossa, ele está gritando de dor! Ah, eu acho melhor a gente salvar esse tubarão, não é mesmo? Mas primeiro eu preciso tirar esses dinossauros daqui, pessoal! Aí sim eu vou ter espaço para salvar esse tubarão, não é mesmo? Ah, claro que sim, né? Então bora lá! Esse dinossauro aqui é o Atriceratops! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lufo! Esse dinossauro aqui é o Anquilosauro! Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Espinossauro! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro! Esse dinossauro aqui é o Giganotossauro! Esse dinossauro aqui é o Giganotossauro! Esse dinossauro aqui é o Penta Ceratops! Esse dinossauro aqui é o da Espinossauro! Esse dinossauro aqui é o Acrocanossauro! Esse dinossauro aqui é o Taratossauro! Esse dinossauro aqui é o Miragaia! Esse dinossauro aqui é o Huayangotossauro! Esse dinossauro aqui é o Estiracossauro! Esse dinossauro aqui é o Estiracossauro! Agora sim, pessoal! Agora eu já posso salvar esse tubarão, não é mesmo? Ah, deixa eu ver se eu consigo puxar ele, né? Nossa, tá bem difícil, hein? Assim eu não vou conseguir não, pessoal! Ah, já sei! Tive uma ideia! Eu vou amarrar uma cordinha nele, pessoal! Ah, vou amarrar aqui na cauda dele, ó! Ah, peraí que eu preciso apertar essa cordinha! Porque senão vai escapar, pessoal! Ah, só mais um pouquinho! Ah, é prontinho! Agora é só puxar! Olha, vou conseguir derrubar ele! Ihuuu! Hahaha! Isso aí, pessoal! Ah, agora é só puxar! Nossa, ele é muito pesado! Ae, consegui! E esse tubarão gigantesco aqui é o Megalodon! Ele não é dinossauro não, pessoal! Ele é um tubarão gigantesco que viveu na mesma época dos dinossauros, tá bom? Olha só! Bem grandalhão, né? Olha os dentões! Nossa, é um tubarão bem feroz, hein? E agora vamos tirar esse dinossauro enorme da lama! Nossa! Hahaha! Sua cabeça, pessoal! Olha isso! E isso aqui, na verdade, é uma cabeça de dinossauro! É uma cabeça do Tiranossauro Rex! É uma cabeça fantoche, pessoal! Ah, mas é muito legal, né? Hahaha! Então é isso, pessoal! Eu vou ficando por aqui com meus dinossauros super legais! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Haha! Tchau, tchau, pessoal! Nossa! O Megalodon está atacando os dinossauros! Ah, e agora? Olha só, pessoal! Ele vai devorar todos eles! Que bom Darknesss! Tá, gente! Que bom e rush, né? 啊... Tchau.